Pode fazer, fechou, fechou. De um varejão que vai sair. Ai, ai, o apoio do peça uma louva. Jogo na água, o bote em paz. Em uma trela de cachorro, maré e moia caissada. A sua especialidade corre, anda e vai. Ai, ai, solta os cachorros no rastro. Vai rebentando da quadra. Eu tenho uma carta cheia de qualidade de mar. É um ar no escandos trunchado. Que até na chão ela vai. Ai, ai, planta deita na fumaça. Na hora que ela dispara. A anda se abincha na água. Na correnteza não para. Vai com a cabeça de fora. E há dois caminhos a dispara. Ai, ai, a bicha brancheia na água. Só fiz garela na vara. Ai, ai, amiguraria na água. A bicha brancheia na água. Ai, ai, também passo os meus pagodes em noites de lua clara. Aô, André!